A votação foi convocada pelo presidente da casa, Wilker Barreto, do PHS. Do vereador Fred Mota, por suas motivações já justificadas, eu de pronto li a carta, abri a eleição. Dos vereadores se candidataram ao cargo e o vereador Wallace Oliveira, do Podemos, foi eleito terceiro vice-presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Manaus. Dentro desse processo, nós fomos convidados por alguns amigos vereadores, que disseram e pediram para que nós colocássemos o nosso nome. Wallace Oliveira é vereador de primeiro mandato e ocupa a presidência da Comissão de Ética da Câmara Municipal. Como terceiro vice-presidente, agora ele faz parte da linha sucessória da Prefeitura de Manaus. Legenda Adriana Zanotto